Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 20 de Luís Joga Minecraft. E bem, é impressionante, nos últimos dois anos eu não fiz 20 episódios e agora é tão pouco tempo, em dois meses. 20 episódios, muito bom. E bem, estamos aqui com o nosso amigo Elitro. Já tenho recebido muitos comentários em relação ao nosso amigo Elitro para eu colocar lava aqui na árvore. Vocês estão malucos? Vocês querem que a árvore arda toda? É isso que vocês querem que aconteça? Eu também coloquei aqui um pouco de magma. Eu vi alguns metais do zero assim, Luís mete o Strider não é magma porque ele assim já não fica com frio. Mas isso aí não é verdade. Ele não quer saber do magma para nada. Vocês estão vendo que não está a funcionar? Porque ele também está a voar, mas isto aqui não funciona mesmo. Este Elitro é mesmo o Elitro, o mob voador, o Strider voador. Porque, supostamente, eu entretanto já fiz a pegamento aqui para a Snapshot número 20W18A. Nós no último episódio estávamos a jogar na 17. E bem, isto aqui deles voarem, isto aqui é um bug. Houve também algumas pessoas dizer que isto aqui não era bug, mas é mesmo bug. Tanto que foi resolvido. Mas aqui o Elitro, não quero parar de voar. Vocês estão vendo que os pezinhos dele estão aqui. E então vamos tentar fazer com que ele fique com os pés bem sentidos na terra. Ou, neste caso, aqui no magma. E como é que eu vou fazer isto? Eu vou até tentar partir aqui este tronco e vir aqui um pouco mais baixo. Ok, com cana de pesca feita, vamos então testar aqui se isto aqui realmente é verdade aqui do magma. Eu acho que não é. Eu já estive a testar. Vamos então testar aqui. Já tenho aqui a cana de pesca. Vamos então testar. Anda para aqui, meu. Calma. Deixa-te estar aí. Agora vens para baixo. Ok, ele já está a tocar no chão. Certo? Vamos aqui para cima. E vamos empurrá-lo contra. Ele está sempre para voar, meu. Por que aí tu estás sempre para voar? Tu não é suposto voar. Vocês estão vendo que os pezinhos dele estão a voar. E se eu agora for aqui com uma cana de pesca e puxá-lo, ele vai continuar a voar. Ele agora já está a tocar no chão, né? E vocês estão a ver que não funciona. Ok, temos aqui a lava. Eletro, vai para a lava. Pronto. E deixa-te estar aí quietinho, está bem? Ficas aí. É o teu lugar. Eu acho que aqui a lava não vai pegar fogo aqui à madeira. Eu pelo menos espero que não. Eu pelo menos acho que não. Mas bem. Vamos deixar isto assim. Desde que eu fiz aqui upgrade para esta snipe shot, também houve um problema. A notícia é má que os aldeões desapareceram todos. A notícia é boa que só não desapareceram os aldeões que eu já tinha feito trocas. Ou seja, todos os aldeões que eu já tinha feito trocas, como por exemplo com o Inquebrável, como fiz no outro episódio, ou como com a afiação 5, etc. Eles não saíram. Este aqui tem aqui a afiação 5. Também, portanto, deixou aqui um. O que é que tu tens? Tens aqui a condutividade. Portanto, estes aldeões não desapareceram. E eles vão continuar a fazer aqui filhotes. E a população vai voltar a aumentar. Outra coisa desta snipe shot é que estão a nascer tantos Iron Golems. Tem aqui um. Tem dois. Tem aqui outro faz três. E acho que lá fora tenho mais uns sete. Quase dez Iron Golems no total. Mas eu também já vi isto aqui. É um bug desta snipe shot. Olha, aqui temos mais um Iron Golem. E aqui à frente é que está aqui o juntamento deles. Estão aqui boas tantos. E este aqui já dou bem na guerra. Eles também estão-se a juntar muitos aqui. Eu não sei o que é que se passa aqui. Eu não sei se eles veem aqui como o centro da vila. Porque também tem aqui algumas portas etc. Isto faz com que seja aqui uma vila. Então eles estão aqui muitos. Muitos Iron Golems. Dá para fazer quase aqui uma farm. Mas bem, meus amigos. No último episódio fizemos então aqui a farm de Creepers. E está a funcionar muito bem. Eu tenho estado aqui um pouco a ficar. Para já conseguir aqui alguns níveis. Também tenho aqui muita pólvora. E algo que eu nem tenho apanhado. Porque isto aqui como vocês estão a ver. É muito temporário. Isto aqui está aqui uma confusão total. Mas vocês estão a ver que isto não está acabado. Então eu quero fazer aqui um sistema de recolha. Onde nós vamos matar os Creepers. Seja automaticamente ou para depois conseguir alguma experiência etc. Eu acho que também vou fazer aqui uma pequena. Mais no futuro uma pequena plantação de canas de açúcar. Para fazer uma espécie de uma fábrica de foguetes. Porque faz muita falta aqui os foguetes. Já se tem aqui alguns. E vocês estão a ver que eu tenho aqui muitos ossos. Tem aqui muitos ossos no inventário. Mas também tem aqui alguns na caixa shulker. E estes aqui são todos os ossos que eu tinha lá na minha farm. Lá no laboratório. E bem. Hoje eu quero fazer aqui uma pequena decoração. Onde vai assinalar aqui a farm de Creepers. Eu vi. Isto aqui. Atenção. Isto aqui não foi ideia minha. Eu vi no Reddit. Eu vou deixar o link aí na descrição. E basicamente lá no Reddit de Minecraft. Houve uma pequena moda. Onde as pessoas estavam a fazer esqueletos de Creeper. E eu gostei muito de um design de um certo usuário lá no Reddit. Eu vou deixar o link dele aí na descrição. Se vocês quiserem ver então quem é o criador original. Créditos para ele. Eu vou fazer então aqui um esqueleto de um Creeper. Aqui embutido nesta montanha. E eu acho que vai ficar muito fixe mesmo. Vai assinalar aqui a farm de Creepers. E vai dar aqui um ar bem bonito. Aqui com o Creeper em esqueleto. O Mega Deus Creeper. Bem o primeiro passo é transformar os ossos todos em blocos de doce. Bem já tenho aqui uma caixa shulker. Com alguns, algumas taques de ossos. Tenho aqui de cerca de 10 taques de lá perfeitamente. Agora eu vou precisar de um pouco de botão preto. Não vai ser preciso assim muito. É só para fazer as sombras. Então eu sei que tenho aqui algum, alguma areia. Eu acho que tenho aqui alguma areia. E também aqui um pouco de gravilha. Eu tenho isto aqui uma confusão. Vocês nem podem ligar. Vocês nem sabem o que eu estive a fazer nestes últimos dias. Isto aqui é um projeto mega secreto. Vocês só vão saber quando atingirmos um certo número. E bem. A falar é certo número. Mas pá, vamos ter que fazer aqui uma pequena pausa. Meus amigos, muito obrigado pelas 90 mil. 90 mil pessoas. Carregar no botão é algo sensacional. É de loucos. É de loucos, é de loucos. E a próxima meta. Aliás, é a próxima grande meta. Sempre foi os 100 mil é... Meu, eu nem posso pensar nisso. Até fico emocionado. Vamos ter que esperar quando chegarmos lá. Depois logo falamos sobre isso. Mas muito obrigado a todos que se mantêm aí. E deixam sempre um comentário. E um gosto e tudo mais. Muito obrigado mesmo. E bem. Tem aqui um pouco de areia. E eu acho que isto aqui chega perfeitamente. A termos de... A termos de concreto. Eu agora preciso aqui de umas lulinhas. Onde é que elas andam? Ok, já tenho aqui os materiais necessários. Agora, eu preciso de usar o beacon. Mas eu não sei porquê. Mas eu tapei o beacon no último episódio. Ah, está aqui. Está aqui. Esta pequena plataforma está aqui no caminho. Ok. Vamos tirar isto daqui. Nós não queremos bloquear aqui o beacon. Eu vou precisar dele para destruir aqui um pouco da montanha parcialmente. Agora está aqui um bocadinho melhor. Os creepers estão a cair. Ah, que são tão bom. Que são tão bom. Então, como eu quero fazer isto aqui. Vai ser a cabeça do creeper vai estar aqui. E depois a espinha do creeper vai estar aqui ao longo desta montanha. E eu não sei se vou fazer até... Talvez até... Talvez até aqui. Ok. Então vamos começar por fazer aqui a cabeça. E bem. Para fazermos então aqui a cabeça do creeper. Vamos fazer um quadrado de 16 por 16. E eu quero que fique mais ou menos centrado. Talvez aqui. Assim a cabeça. Mais ou menos. Eu ainda não testei assim muito bem. Mas vou fazer aqui junto com vocês. Bem. Esta aqui é então a frame. E eu acho que fica... Eu acho que fica bom. Vamos ver só um pouco de longe. Porque eu estou... Como vos disse. Eu não testei muito. Em modo criativo. Mas eu acho que ali fica numa altura correta. Depois a espinha do creeper. Vai assim pela montanha. Pela silhueta da montanha. Eu acho que vai ficar bem porreiro. E vai assinalar então aqui. A farm de creepers. Mas bem. Isto aqui é um processo que vai demorar um pouco. Então. Eu para fazer só aqui a espinha e a cara do creeper e tudo mais. Eu vou pegar aqui no cameraman. E vamos fazer aqui uma pequena timelapse. Portanto. Até já. E bem. O creeper está aqui esculpido na montanha. Vejam só. Não está nada mal. Eu acho que aqui a caveira. Eu acho que aqui a caveira precisa de alguns pormenores. Vocês estão a ver que está aqui de manizado quadrado. Então vamos tentar incorporar esta cabeça na montanha. Tal como o criador deste design fez. E vejam só aqui. Tem então aqui a espinha do creeper. E depois aqui temos... Não sei. Eu queria fazer tipo os pés do creeper. Mas bem. Eu pus assim os ossos. Não sei. Eu não sabia bem como fazer os pés. Então. Ficasse este pouco doce. Eu depois logo vejo. Se posso adicionar aqui alguma coisa. Eu acho que ficou muito louco mesmo aqui. Isto aqui embutido aqui na montanha. Mas neste momento a única coisa assim um pouco estranha. É esta cabeça. Então vamos subir aqui um pouco a montanha. E vamos fazer com que o creeper fique mesmo enterrado aqui nesta montanha. Tchau, tchau, tchau. Bem, o creeper está enterrado. E eu acho que assim ficou muito bom. Tentei não cobrir assim tanto da cara. Mas certamente já não se vê aquela cabeça super quadrada. Agora certamente tem um pouco mais de pormenor e tal. Um bocadinho melhor. Mas. Mas apesar de estar um design bem simples. Eu também não mexi nada aqui. Eu não quero preencher. Eu acho que ficou muito bom assim. Aparece aqui a pedra. Depois está aqui o esqueleto. Parece que isto aqui foi enterrado. Mas entretanto escavaram. Aqui um pouco. Não sei. Eu gosto bastante de como ficou aqui esta parte. E eu vim parar aqui no meio da água. Não era suposto ir aqui para o lago. Mas bem. Falta aqui qualquer coisa. Está bom. Mas está demasiado simples. Vamos tentar adicionar aqui um pouco de natureza. Algumas folhas. Algumas árvores aqui no topo. Umas florzinhas aqui ao lado. Eu acho que vai dar logo um pormenor diferente. Felizmente isto aqui não pegou fogo. E ele está aqui bem vermelhinho. Bem contente. Já nem saís daqui. E eu já reparei numa coisa. Enquanto um golfinho está a brincar com um item. Esse item não faz dispawn. O que é bem engraçado. Ou seja. Assim que ele toca no item. Eu acho que os 5 minutos que demora o item a fazer dispawn vai sempre renovando. É algo bem engraçado que eu pus aquele magma já faz algum tempo e ainda está ali. Mas bem. Vamos precisar aqui do quê? Vamos precisar aqui de umas rosas. Podemos levar aqui algumas rosas. Aqui alguns girassóis. Vamos também levar aqui algumas bagas. Eu acho que vai ser bom. Também quero levar aqui algumas folhinhas que eu tenho aqui mesmo ao lado. Aqui algumas trepadeiras também vai resultar. E em falar nas trepadeiras. Eu vou também lá ao Nether. Visto que nós temos aquelas trepadeiras novas. Vamos ver se fica ali bem. Elas são bem diferentes destas aqui. E isto aqui está cheio de mobs. Eu tenho mesmo que tirar daqui astas trepadeiras. Eu tenho que arranjar muita linha. E cortar aqui astas trepadeiras. Porque eu no último episódio. Eu reparei que num frame do vídeo ficou um lago tremendo. E no vídeo não tinha. Mas quando renderizou. Ficou um lago tremendo. E também estão aqui estes creepers e estes escletos. Eu tenho que pôr aqui umas luzinhas. Ah. Ah. Muito bom é. Quando inicialmente eu criei este mundo. Naquela atualização ainda não havia as trepadeiras. Portanto eu vou até que navegar aqui um pouco mais longe. E depois sei como deixar as trepadeiras. Olha temos uma fortaleza aqui muito parte de casa. Olha eu nem sabia meu. E eu nem sabia. Muito bom. Muito bom. Eu quando adoro a risa tão Nether. Eu acho que. Eu acho que aqui as estruturas vão se manter nas mesmas coordenadas. Apenas algumas edições que eles eventualmente vão. Vão pôr aqui no jogo. Vão. Ai. Eu não posso ir para aqui senão. Isto vai. Ainda vai correr mal. Vão acabar por serem introduzidas no jogo. Ah. Não posso é morto por um gajo destes. Aqui já está a parte nova. Aqui está a parte nova. E aqui a parte velha. Esta parte ainda não tinha sido. Eu vim aqui e nem sequer trouxe. Como parece. Eu nem sequer trouxe o ferro necessário para apanhar isto aqui. Ah. Não é preciso. Boa. Não é preciso. Olha aqui. Olha aqui este Strider. Eles são bem raros. Eles são bem raros de nascer com o filhote por cima. Vamos apontar aqui as coronadas e se calhar depois eu volto aqui. Ok. Vamos então ensinar aqui o matinho. É o capo. É então colocar aqui uma árvore logo para começar. E... Há estas escadas. Estou bem. Este pavimento aqui é mesmo acidentado. Pôs-as. Aqui este terreno é muito acidentado. Estou sempre aqui a cair. Vamos começar por colocar aqui uma árvore e ver como é que ela nasce. Até se fosse uma daquelas grandes até seria bom. Mas... Bom. É o que nascer. É o que fica. Ok. Temos aqui uma árvore. Eu acho que vou colocar... Eu não queria estar a tapar assim tão, tão o Creeper. Mas ia acabar por dar um pouco de mistério em relação aqui ao Creeper. Se tivesse aqui algumas árvores aqui é quase a tapar isto aqui. Mas não com excesso. Vamos só colocar aqui mais uma. E ver como é que ela fica sempre para podermos tirar se não gostarmos. Ok. Fica aqui estas dos árvores. Muito bem. Depois vamos acabar por preparar também aqui um pouco de farinha doce aqui perto. Aqui na montanha. Sempre dá aqui estas árvores altas. Sempre isto aqui parece aqui um pouco mais misterioso. E eu acho que vou fazer o mesmo aqui para... Aqui para esta montanha. Não parece, mas aqui estas árvores vão dar aqui um pouco de detalhe. E vejam só, só que um pouco... Só que um pouquinho de ervinhas já dá aqui um pormenor muito bonito. Agora vamos colocar algumas folhas. Aqui alguns arbustos. Vamos fazer com que... Vamos fazer com que haja uma espécie de uma trepadeira gigante. Aqui por exemplo. Há um arbusto gigante e ele está aqui lá para baixo. É uma trepadeira ou... Pode ser algo do género. E vamos colocar aqui... E se calhar vamos colocar tipo umas... Aqui umas bagas aqui à volta. Como se este... Como se aqui este arbusto desce a estas bagas. Ou pertence a essa. Até que acho que vou estar a fazer aqui um pequeno truque. E se calhar até vai ficar porreiro. Vamos ver. Vamos tirar daqui este bloco e vamos colocar aqui um bloco. Eu não sei se não achem com um bloco qualquer. Mas vamos tirar daqui estes dois bloquinhos de realva. Só para fazer aqui um pequeno teste. Vamos colocar assim. E vamos colocar aqui... A estas bagas doces. Assim já vai funcionar. E até parece que faz quase parte... Oi. Não é isto que eu quero. Até parece que faz quase parte aqui do arbusto. Talvez sim. Talvez não. Mas bem. Vamos também aproveitar e vamos colocar aqui... Este arbusto de trepadeira aqui. Faz de conta. Aqui a cair. Ok. Agora vamos colocar aqui mais umas árvores. E desta vez... Eu tinha a preferência que fosse uma grande. Talvez aqui... Nós podemos tentar forçar uma árvore grande ao colocar aqui um pilar com 4 blocos de altura. E bem. Não funcionou. Vamos tentar fazer com que a árvore nasça... Talvez aqui. Vamos colocar aqui 4 blocos de altura. E vamos colocar aqui umas tochazinhas. Agora sim. Já vai funcionar. E vamos colocar aqui o rebento. E fazer com que ela cresça. E ela agora vai demorar para crescer. E olha. Ficou pequenina. É o destino. É o destino. É não é voltar aqui. Isto aqui supostamente era para funcionar. E agora fica isto aqui sem as folhas. Olha. Fica assim. É a árvore do destino. Fica aqui por cima do creeper. Vou só colocar aqui mais umas destas folhas. Aqui a cair. Aqui deste lado. E bem. Eu acho que está bastante bom. Vamos agora colocar então aqui algumas destas rosinhas. E também o girassol. O girassol fica virado para onde? Fica para aqui. Vai ficar mesmo bonito. Vamos colocar aqui um girassol. Vamos colocar aqui outro. E vamos colocar aqui outro ao pé da árvore. E também outro aqui. Neste bloquinho. E já que temos aqui mais outro. Olha. Por que não? Vamos colocar aqui neste bloco. Ok. Depois aqui só uma ou duas rosas. E bem. Por fim. Vamos então usar aqui estas tripadeiras retorcidas. Não sei muito bem se isto vai combinar. Porque este verde é bem diferente do verde que nós costumamos encontrar aqui na natureza. Aqui no mundo normal. Mas vamos tentar de qualquer das maneiras. Vou colocar aqui um. Eu nem sei se nasce aqui. Nasce. Vamos colocar aqui um. E vou colocar aqui outro. Algures aqui. E se calhar. Mais um. Só para testarmos. Isto aqui cresce em cima das folhas. Não. Vamos colocar aqui ao pé desta rosa. E eu acho que assim já fica bom. Agora só para completar. Vamos colocar aqui algumas tripadeiras normais. E eu acho que já vai dar um aspecto bastante bom. É antes de pôr isto. Eu vou ter que fazer aqui uma coisa. Que vocês devem estar a entrar aí em pânico. Mas eu posso fazer na parte de trás. Eu vou ter que transformar isto de botão. Em botão duro. Isto aqui neste momento está. Está tipo em farinha. Mas bem. Vou colocar então aqui. Umas tripadeiras. Vamos colocar aqui uma. Elas vão se acabar por espalhar todas. Então. Pode ficar assim. Vamos colocar aqui mais uma. Ok. Hora de vir aqui atrás. Onde vão estar os mobs todos. Está aqui mil mobs. E bem. Agora que aqui o botão está transformado. Já está bem melhor. Bem melhor. Agora. Eu acho que temos aqui. Muitas árvores. Muitas coisas verdes. Mas aqui a montanha. Não tem aqui quase nada. Não tem árvores. Não tem umas folhinhas. Então vamos tentar crescer aqui. Talvez aqui uma árvore. Aqui. E outra ali. E talvez pôr algumas folhas. E já vai dar aqui um toque um bocadinho mais bonito. Opa. Marve grande. Está aqui até bom aspecto. E eu acho que é uma localização muito boa. E então. E aí está aqui bem grande. Vejam só. É quase a forma de um coração. Vamos ver. Vamos aqui ver. E vamos colocar aqui mais outra árvore. E agora aqui mais no topo. E bem. Este aqui é o resultado final. Aqui do nosso Criper Enterrado. Eu acho que ficou mesmo muito bom. Se calhar temos aqui demasiado vermelho. Mas eu gosto. Aqui hastas trepadeiras. Eu vou dar aqui um pouco de bom no mil. É pá. E elas crescem assim tanto. Logo de uma vez. Se calhar. Se eu cortasse tipo aqui. Eu não sei se fica assim tão bem. Aqui no mundo. Fica uma cor bem. 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 Bem diferente. Mas bem. Para já. Eu vou deixar. Temos então aqui esta parte decorativa completa. Eu agora quero então. Fazer com que os Criper não venham mais para aqui. Eu vou até que. Eles estão aqui todos a morrer. Eu vou até que mudar aqui um pouco o sistema. O ideal seria os Criper agora morrerem ali dentro da caveira. Mas eu tenho que fazer com que eles venham até a camada número 100. Pelo menos para eu os matar manualmente. Para eu os matar automaticamente. Eles podem morrer ali na caveira. Eu vou até que passar aqui um bocadinho. Bem. Vou até que fazer aqui umas pequenas alterações. Os Criper neste momento estão a vir por este túnel. Certo. E então vamos fazer com que eles venham para aquela cabeça do Criper. Eu vou até que fazer umas pequenas alterações ali em baixo. Eles estão a cair já aqui. Eu vou até que fazer aqui uma pequena... Vou até que fechar aqui estas portinhas todas. E vê se hoje não cai em cima da cabeça. Ok. Já estamos aqui seguros. Eles agora podem cair. Mas vão sempre cair aqui nestas plataformas. Não há perigo de explodirem com isto tudo. Então neste momento os Criper estão a ser juntos aqui nesta plataforma aqui do meio. Mas vamos alterar. Vamos fazer com que eles venham até o fim. Tirar daqui esta água. Esta corrente no meio também já não é necessário. Podemos então fechar isto aqui. E bem. Já tenho aqui isto aqui tudo lisinho. Temos então aqui uma camada de água. E então para não fazer como tinha antes uma plataforma maior. Depois a água sempre a fazer assim uma espécie de um funil. Vamos usar aqui a técnica das plaquinhas. E vamos colocar aqui umas plaquinhas. E colocar água por cima. E até porque isto aqui dá algum trabalho. Estar a colocar aqui estas placas para aqui para baixo. Para fazer aqui placas de pressão. Que faz a mesma coisa. E agora basta colocar aqui uma fonte de água. E agora chegamos aqui a um ponto. Onde eu não queria bem que isso acontecesse. Mas eu vou até que montar aqui um nível. E então deste jeito os Criper só vem aqui um nível. Depois quando cai para aqui. Já tem aqui dois blocos de altura. E vocês estão vendo que assim ele já não consegue assim ir para aqui. Então agora é só fazer aqui o elevador dos Criper. Bem estive a cavar aqui um pouco dentro da cabeça do Criper. Eu não sabia que ele tinha tanta coisa dentro da cabeça. E bem isto aqui é o centro aqui deste quarto. Isto aqui é um quarto par. Então temos aqui dois de largura. E então vou fazer com que os Criper caiam aqui. Os Criper neste momento estão tendo uma caída muito reduzida. Mas também com esta espada não estão dos mato. Bem meus amigos fiz aqui um pouco de progresso. E tem então aqui esta parte da farm de Criper terminada. Temos então aqui o Criper no exterior. Ficou aqui muito bonito. E já estou novamente aqui no buraco. Este reno aqui vai ter que ser aqui todo alisado. Mas bem vou então mostrar-vos. Temos então aqui o Criper. E vocês não estão a ver nada pois não. Pelo menos nada de suspeito. Mas está aqui uma coisa que vocês não sequer viram. Está aqui uma pequena entrada. Depois entramos aqui e boom. Vejam só aqui esta salinha. Salinha dedicada aqui aos Criper. Quadros de Criper. Um Criper no chão verde. O que é que vocês querem mais? Muito bom. E bem. Isto aqui é uma salinha aqui de espera. Posso dizer assim. Estamos aqui com outros Criper que estão aqui na share. Eu sei. Eu sei. Vocês comentaram bastante. Eu sei que isto não está mais eficiente. Isto aqui foi quase uma desculpa. Para eu construir um Criper nesta montanha. Isso é que é verdade. Eu queria muito fazer aquele Criper na montanha. Isto assim temos uma desculpa para o fazer. E eu mais tarde quero fazer aqui outro projeto com os Criper. Mas isso fica para outro dia. Mas bem. Os Criper deste momento estão a morrer aqui automaticamente. Aqui mesmo por baixo temos um hopper. Que eu até vou tirar daqui. Isto aqui está a sugar então todas as gunpowders. E as gunpowders vão para então estes baús. Que estão aqui. Certo? Eles podem vir para estes baús aqui. E também estes aqui. Eu vou mostrar-vos então aqui um pouco de redstone. Que não é nada de especial. Então basicamente a gente vai aqui para baixo. Então a partir isto tudo daqui. Não faz aqui falta. Então basicamente aqui morrem os Criper. Os itens vêm aqui para o bau que vocês estão a ver. É sugado por estes hoppers. Depois os itens vêm aqui para este dropper aqui. Para este injector. E assim que chega o item a este injector. Este comparador trata que está ali o item. Depois dá um sinal de redstone. E outro por acaso também tem aqui duas tochas. E vai então fazer aqui uns ticks rápidos. Que vai fazer com que os itens sejam expulsos muito rapidamente. Então vou então voltar a pôr isto aqui. E vocês estão vendo aqui que outros itens estão a ouvir. Isto aqui está a funcionar. Eu vou pôr então aqui uma pedra. E vocês estão a ver que isto está a funcionar. Depois aqui tem uma corrente de água. Onde o injector está a virar. Está a virar para esta corrente de água. E depois aqui tem aqui um elevador. Aqui um elevador de itens. Certo? E vocês estão a ver um bloco de gelo. Onde é que ele arranja o bloco de gelo? Hum... Um suspeito, não é? O elevador traz os itens até cá em cima. Como vocês estão a ver os itens estão a chegar. Depois entram aqui para estes dois hoppers. E quando aquelas duas primeiras carreiras de baús estiverem cheias de gunpowder. Depois eventualmente os itens vêm por aqui. E vou entrar então na segunda carreira. Algo muito simples. Não tem mais nada a não ser isto. E supostamente... Hum... Deve estar aqui no funil. Aqui a minha... A minha carpeta deve estar aqui bem presa. Não está neste? Está aqui. É bem parecido. Vou então colocar aqui... A carpeta. E bem... Esta então aqui é a salinha dos creepers. Está... Está bem bonita. Hã? O que é que vocês acham? Neste momento isto aqui não está mega, mega eficiente. Eu ainda tenho que iluminar aqui as grudas todas. Etc, etc. Eu também recebi alguns comentários a perguntar. Por que é que eu não fiz isto aqui no céu? Certamente que no céu ia ter mais eficiência. Sem dúvida. Eu podia fazer no céu. Mas é o que eu vos disse. Eu queria ter aqui uma pequena desculpa para fazer esta construção. Eu gostei bastante do que vi no Reddit. E acabei por fazer. E mais para a frente. Eu quero fazer aqui um projeto que também envolve creepers. Vai ser aqui na esta área também. Mas bem meus amigos. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ficou muito bonito. E o vídeo deve ter ficado completamente gigante. É o que é o posto. Vou até colocar ali algumas teias. Ali naquelas trepadeiras. Para que elas não cresçam muito. Em falarem em teias e trepadeiras. Vou até que também fazer o mesmo para estas trepadeiras. Está aqui uma... Está aqui uma praga de trepadeiras. Tem que colocar isto aqui mais bonito. Também tem que colocar um bloquinho ali por cima das folhas. Para que eventualmente se haver algum trovão isto aqui não arde até o chão. Já havia alguns comentários dizer para eu colocar também a linha. Vocês já repararam não? Eu colocar a linha em cada um daqueles blocos. Vai ser muito complicado ver onde é que eu pujo e onde é que não pujo a linha. Vai ser mesmo complicado. Mas bem. Antes de eu ir embora. Vou deixar o link aí na descrição. O Nasser. Para quem não conhece o Nasser. Eu fiz um vídeo com ele há cerca de 3 anos. Lá um tour pelo mapa dele. E eu esta semana gravei também com ele. E acabou de sair um vídeo também no canal dele. Eu vou deixar o link na descrição. Eu por acaso não sei se na altura que saiu este vídeo já saiu o meu vídeo lá com ele. Mas passa lá no canal dele. Eu vou lá aparecer. Fizemos lá umas construções muito porreiras. E vocês vão gostar do conteúdo dele também. Mas bem meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelos 90 mil. Nem dá quase para acreditar. Tão perto do Chamele é um sonho impossível. Estamos mesmo quase lá a chegar. Muito obrigado mesmo. Se gostaram deixem um gosto. Se não estão inscritos. Então espero do que. Inscrevam-se. E a gente se vê na próxima. Tchau.